Agora é 15! Entre as ações para inovar e retomar o crescimento de Campo Grande estão a atração de indústrias geradoras de empregos, a modernização do software de gestão da prefeitura, permitindo que todos os serviços oferecidos sejam realizados online, e implantar 50 pontos de rede Wi-Fi em praças e parques nos bairros para promover a inclusão digital dos moradores. Vem com a gente! Vamos juntos resgatar o orgulho de ser campograndense! Com amor e fé, é 15 que o povo quer, é! Com certeza hoje o Márcio Fernandes é a melhor opção para Campo Grande. Esse rapaz vai ser uma benção, eu creio! Vote 15!